Num saco de estopa Um punha de couro e um velho facão Tenho um par de esporas, um arreio e um laço Um punhal de aço e um rabo de tatu Tenho uma guaiaca ainda perfeita Capricha bem feita só de couro cru Do lampião quebrado só resta um pavio Pra lembrar do frio eu também guardei Um peleco branco que perdeu o pelo Apesar do zelo com que eu cuidei Também um cachimbo de cano do longo Quantos pernilongos com ele espantei Um estribo esquerdo que eu guardei com jeito Porque é o direito nascer que eu quebrei A nota fiscal já toda amarela Da primeira cela que eu mesmo comprei Lá em soledade na casa da cinza Duzentos e trinta na hora eu paguei Também um recibo já todo amassado Primeiro ordenado que eu faturei É a minha traia num saco amarrado Num canto encostado que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado A lida de gado que eu sempre gostei Assim enfrentando um trabalho duro Eu fiz o futuro sem violar a lei O saco é relívia Com os meus apetrechos Não vendo e não deixo Ninguém pôr a mão Nos trancos da vida Aguentei o taco E o ouro do saco É a recordação O saco é relívia E o ouro do saco é relívia Un saldo É a recordação Qual é a escolha A análise Você sabe Ou só É a escolha É a escolha